Esses projetos, senhor presidente, causam uma forte estranheza na bocada do meu partido, o Partido Popular do Brasil, por carregarem contradições com relação ao discurso, um corte de custos por parte do Estado e da ampliação da receita. Por que, para a crise, deputado, perguntas? A nossa bancada será favorável a parte dos projetos. Nós temos tentado desviar o governador a comunicar isso para superar a crise. Prova disso foi a iniciativa da oposição da proposta relacionada aos depósitos judiciais. Prova disso foi a recomendação que fizemos, bem antes, ainda no mês de março, para que o governador que é necessário sentir isso para garantir com a união o refinanciamento da dívida, tal qual foi aprovada pelo decreto nacional. Ou seja, há um descorte da nossa bancada e que ele dava oposições pelas nossas maiores transações para que ele saia por frente a união o refinanciamento da dívida, tal qual é o jornalismo. Mas uma forma de estados, pouco detalhe a essas propostas, o seu, a desconstrução de toda parte de pesquisa e desenvolvimento de crescimento da dívida. Nós temos tentado, desde o início do ano, o esforço do governo do estado para o descontrelamento da Universidade de Sao Paulo do Rio Grande do Sul. É verdade que não falam abertamente não sobre privatização, mas fomos pelas veradas. Nós sabemos como eles chamam de patrimônio público e depois, quando eles chamam que funcionam a mais, dizem que não tem eficiência, não tem eficácia, não se presta com o seu objetivo, fudeu com o seu mesmo. E agora, envia nesse pacote de projetos da Assembleia, com uma desculpa de estragamento da máquina, três propostas que têm relação com isso. Veja o caso da FUNDERGES. Do orçamento de 20 milhões da FUNDERGES, apenas 3,5% são do governo do estado. O resto é confiscado de maneira ágil, de um documento que a FUNDERGES firma. Por isso, chegar a 20, 16,5% são de conquista da FUNDERGES com a União e com outras parcerias. Ou seja, 3,5 milhões contra 39% do Tribunal de Justiça Militar. Veja o caso da Fundação Zoolotânica, que o governo se pode se apatradar como se fosse até a procesão do zoológico. É mentira. A população do Rio Botânico não é o zoológico e a sua concessão, é toda a área de pesquisa, de desenvolvimento científico no nosso estado. São 28 milhões, 28 poucas, 38, 39 aliás, do Tribunal de Justiça Militária. Veja o caso da Pérez, dos 26 milhões de busco do governo Alecadê, 6 milhões entram apenas de duas políticas. Os exames de reconhecimento de paternidade e de análise de águas feitas pela fé. Ou seja, qual é a veracidade do discurso, de extinção desses três fatos importantes para o meio ambiente, para o esporte e para a nossa saúde, comparado com uma estrutura velha, superada, como o Tribunal de Justiça Militária, que julga 188 processos e procedimentos, ano, ao curto de 39 milhões. Cria-se uma situação, um cenário de caos, não se falam com funcionalismos e o contrabando de medidas, como o arco-meu, de sanar a crise, matar o funcionalismo, botar o brigadiano dos na rua, porque não dá para falar de tudo, né? Se a gente for retratado os dúvidos da insegurança e da violência nos últimos dias, teremos bastante trabalho. Mas, mais feia disso, se situam projetos que representam um projeto anti-desenvolvimento, anti-ciência, do Estado do Rio Grande do Sul. E a prova, infelizmente, nessa vez, que nós, a produção, não precisamos ser invocados, é matemática. 39 milhões do Tribunal de Justiça Militar, que a base do governo foi contra a extinção da produção, com a confusão de origem, contra 35 milhões, 28 milhões da população da população e 26 milhões da FEDS. Ou seja, a matemática prova que a intenção do governo é acabar com o fim de todos os fortes, é acabar com a ciência e não é economizar de novo.